Vente aos filhos, vente à terra, com a juíza, muitas felicidades, muito santo, o reino, vente aos filhos, 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 vente à terra, com a juíza, Muita felicidade Pois o garanto de vida Hoje é dia de festa Santo é concertado Se é menino que não toca O meu salvo é de fora É tudo que eu tenho A vida não tem 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 A gente vai Ele tem Queiorna Abita-se O Evangelho De novo Abita-me Eu